Deixa eu te explicar, deixa eu te explicar, amiga, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar, a gente tá com o cabelo molhado, daí a gente vai molhar a tua cama, entendeu? Tá isso, porra! Viti, não sai da cama dela! Você tá fazendo sexo com a Viti? Você vai, você vai desligar a mão na hora, hein? Amiga, você passou a mão na minha... Você deslizou a mão... Não, jamais, 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 eu estou caindo, eu estou... Ah, minha unha... Sobe de novo, você vai ver ele, que eu sei... Ai, 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 buceta, buceta de mim, eu vou chutar essa buceta, eu tô chutando essa buceta, buceta... Ai, 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 ai... Ai, 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 eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo, minha cansa, você tá em cima de mim... Uh, vem, calma aí, deixa eu fazer um vídeo porno... Vai, espera... Vai, não, tem que mostrar que você tá em cima de mim... Eu não vou fazer isso, gente... Vai! Uh, uh, uh... Viti, viti... Nossa, eu tenho... Eu tentei filmar sua cabeça, só que eu vi peitos... Montanha... Eu vi peitos... Eu vi peitos... Víos... V 48... Cão... V 38... E em 30... 4... 30...